Agora 6 horas e 4 minutos ainda, bem-vinda, bom dia pra você, Lívia Anbeber, com a previsão do tempo. Bom dia, minha quase chará, Lívia. Por um N. Por um Nzinho ali no final. Nada, N de nada. Nada, exatamente. Bom dia, Colombo também. O que temos pra previsão, então? Pois é, o sol predomina o centro-sul do Brasil, então, principalmente aqui no estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa de riscos. Como a gente vê, faz tempo que a gente não vê uma área tão grande, livre dos alertas de chuva, alertas de temporais. Aqui no boa parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estado de São Paulo, Rio de Janeiro também, Espírito Santo, o tempo, o sol predomina nessas regiões. Alerta de chuva forte no extremo sul do Rio Grande do Sul, que sofre ali com a chegada de uma frente fria. Alerta de chuva moderada também no norte do Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, norte do Espírito Santo e alerta de chuva forte com possíveis transtornos no centro-norte de Minas Gerais e também centro-norte do Distrito Federal. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de chuvas. Como a gente pode ver, as instabilidades estão aqui na parte mais acima do centro-sul do país, mas para baixo, tempo firme. Em relação às temperaturas, as temperaturas para hoje, para essa quarta-feira, São Paulo, como eu falei, sem possibilidade de chuva hoje, máxima de 29 graus. Porto Alegre chega a 31 graus, bastante calor lá no sul. Em Belo Horizonte, pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Nos falamos novamente, já já, então, se nada mudou. É, até já, até já, gente. Até daqui a pouquinho. Valeu, Lívia. 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 Obrigado.